Ai como ficou bonito aqui esse condomínio, olha só como tá cheio de coisa Tem uma autochicleta agora Ai, alô? Oi Amandinha, tudo bem? Olá Estazinha, tudo bem com você? Eu tô muito bem e muito feliz Hum, tá feliz, o que que aconteceu? Então Amandinha, agora de pouco eu terminei de decorar toda a minha casa E aí eu tô te ligando pra pedir uma ajudinha pra você Ah, uma ajudinha, então tá bom Nossa Estazinha, que casa bonita Que skin bonita Ah não Estazinha, temos problemas técnicos aqui, deixa eu confirmar mesmo Aqui, ah tá É porque Estazinha, eu acabei de perceber aqui Que as nossas skins não estão com nossa tiara Não acredito que esqueceram de colocar a nossa tiara Que é uma das coisas mais bonitas e importantes que tem no nosso bonequinho Era o que tava faltando E agora? Mas por que que você precisa de mim? Então, eu tava aqui pensando que agora eu tenho um canal no Youtube, né? Sim E aí eu tenho que sempre levar novos conteúdos pros meus inscritos Sim E eu queria mostrar pra eles a minha casa Então, eu queria que você viesse aqui em casa pra você gravar pra mim o vlog Ah, tá bom Ó, você teve sorte, viu? Porque a minha câmera acabou de voltar do conserto Já tô indo aí, tchau Tchau, tchau Ai, eu tô seus pra ver a casa da Estésima Eu tenho que reformar a minha Depois que nós mudamos o nosso condomínio Todas as casas tem que ser reformadas E tirar aqueles imóveis velhos Ih, olha quem tá aqui Ai, eu vou passar aqui pra ele não me ver Porque eu não sou mais amiga dele Tô chegando, tô chegando Ai, onde que é a entrada aqui? Tem duas? Oi? Amandinha! Oi! Oi, tudo bem? Tudo bom? Estésinha, estou aqui com a câmera E olha, a partir de agora eu vou ficar quietinha pra você conseguir fazer o seu vlog, tá bom? Ok, ok, então Um, dois, três Vai, fala com os inscritos Um, dois, três e já! Oi, inscritos, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha casa e como ela ficou por dentro A mobília, os cômodos, a decoração Vocês vão ver que essa casa tá, mas muito, muito, muito bonita É, vem comigo É, ó, aqui é a entrada da minha casa, né? Aí já tem uma plantinha Porque é muito importante ter plantinhas na casa, né, pessoal? Porque a plantinha dá vida pra casa, né? Aí aqui, ó, entrando na casa Olha que linda, gente! A minha casa tá muito bonita Aqui tem uma sala, né, pra gente assistir TV Aí aqui tem outra sala pra gente ficar sentadinha e conversando Aí nessa sala aqui, se vocês olharem Eu tenho um lustre muito grande, muito bonito Vocês estão vendo? Ai, é a parte que eu mais gosto da casa É onde tem esse lustre Aí, aí aqui eu tenho um gatinho Um tele... um... como que fala? É um relógio, um relógio de gatinho Sabe por que que eu tenho um relógio de gatinho, pessoal? Porque eu gosto muito, mas muito, 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 muito de gatos E eu vou ter... eu vou adotar aqui no mundo do Lopes e do Rafael Uns 50 mil gatos Agora, eu só não sei se eles vão caber tudo aqui na casa, né, pessoal? É... aí aqui também tem uma guitarra Porque eu vou aprender a tocar É muito importante saber tocar instrumentos Fazer várias coisas, né? Pra gente não ficar parado, assim, sem nada pra fazer Aí, andando por aqui, eu tenho um microfone Por quê? Porque eu vou aprender a cantar Eu vou mostrar pra vocês, ó O Lopes e o Rafael É diversão de montão E lalalalalala Eu não canto muito bem ainda Porém, eu vou treinar bastante pra cantar pra vocês, tá bom? Aí, aqui também Olha isso aqui, pessoal Isso aqui é uma parte muito legal pra mim Porque é as fotos que eu comecei a tirar Quando eu entrei no condomínio Tem foto minha e da Amandinha Tem foto minha e do Lompers É... só não tem foto com o Rafael ainda Mas é que o Rafael, ele tem ciúme de mim, vocês sabem, né? Então... mas a gente vai virar amigo Eu vou dar um presentão pra ele Pra gente ser amigo, né? É... aí agora eu vou mostrar pra vocês O... a cozinha Ai... esse cômodo também ficou Uma belezura Olha aqui, pessoal Tem... tem uma geladeira bem grande Tem micro-ondas Tem creeper cola Eu gosto muito de creeper cola Eu tomo todo dia É... tem hambúrguer Porque, né? Tem que comer E eu como muito Não mais que a Amandinha Porque a Amandinha come demais É mentira Eu também como bastante Aí... aqui... Olha isso daqui Tem uma mesa de jantar E se vocês olharem aqui Tem um e dois pratos E isso significa que Eu vou chamar o Lopers Pra jantar aqui em casa Só não sei se ele vai aceitar, né? Porque ele tem muita vergonha Mas, né? Eu vou tentar Aí... olha aqui, gente Tem a casa da Farofa, né? Porque eu já tenho uma gatinha Só que a Farofa, ultimamente Ela tá andando muito pelo condomínio Porque o condomínio tá cada vez maior E ela gosta muito de ficar lá pra rua Mas eu vou ter que fechar ela aqui dentro um pouquinho É... deixa eu pensar Eu vou mostrar agora no andar de cima, tá bom? Vamos indo lá Essa é a parte legal também Olha, pessoal Aqui é o meu quarto Primeiramente tem um espelho Por que que tem um espelho? Porque eu sempre tenho que andar muito arrumada Então eu tenho que ver se eu tô bonita Né? Porque vai que eu encontro Lopers lá fora Que eu sempre encontro, né? E eu tenho que estar muito bonita Aí aqui tem a minha cama Que é bem grande Tem o meu guarda-roupa Que tá aqui, né? Aí se você olhar aqui Atrás da minha cama Olha os coraçãozinhos Eu sou uma pessoa muito romântica Eu gosto muito de coração De flores Então seria mais justo ter corações daqui no meu quarto Não é mesmo? Aí andando mais um pouquinho Aqui é o meu cantinho Onde eu jogo Minecraft É onde eu edito os vídeos pra vocês E aqui tem a câmera Que às vezes eu gravo vlogs sozinhas, né? Então aí eu sou uma youtuber Então eu preciso sempre estar gravando vídeos pra vocês Deixa eu pensar Ai, tem um calendário pra eu saber os dias Que eu tenho que postar vídeo É, eu sou bem organizada em questão ao canal Tem o meu guarda-roupa Ó, aqui tem uma penteadeira Porque eu também às vezes tenho que me maquiar Tenho que ficar bem bonita Igual eu disse Porque eu vejo sempre o Lopers Eu tenho uma caixa de brinquedos Só que ela ainda tá vazia Porque eu ainda não consegui muitos diamantes Pra comprar bastante brinquedo Mas eu tenho alguns brinquedinhos aqui, ó Algumas bonequinhas Pra quando a Mandinha quiser vir aqui em casa Pra ela brincar comigo É, e deixa eu ver Ai, eu tenho Eu tenho o banheiro Verdade, pessoal É bem bonito o meu banheiro Vem aqui, ó Você entrando aqui Vocês veem, ó Tem, tem uma banheira Olha que delícia Imagina tomar banho na água quentinha Aí tem a pia de lavar a mão Aqui no canto É muito importante, pessoal Lavar a mão Toda vez que você vai ao banheiro Por quê? Porque a mão Fica em contato com muitas coisas E podem ter bactérias, né? Então sempre lave a mão Quando for ao banheiro Tá bom, pessoal? Agora Eu vou mostrar pra vocês Lá fora Um quartinho Que eu fiz muito legal Aqui na casa Aqui é a varanda, né? Olha que varanda bonita Vocês estão vendo? Eu consigo ver a casa Da minha amiga Amandinha Eu consigo ver a casa Do Vitinho Olha lá em cima, pessoal Tá passando um avião Ai, tem aeroporto Aqui perto? Será? Eu não tô lembrada Mas deve ter Provavelmente É... Tem uma no pink Olha lá no fundo, pessoal Vocês estão vendo Que tem uma roda gigante É onde vai ser O meu primeiro encontro Com o Loppers Vai ser lá no parque De diversão Isso que tá chegando Aqui no mundo Do Loppers e Rafael Agora Olha aqui dentro Do quartinho Venha, venha Ó Eu tenho Aqui é o quartinho Da limpeza, né? Por quê? Porque é muito importante Manter a casa sempre limpa Ainda mais essa casa Que é muito grande Eu tenho Um aspirador de pó Pra deixar a casa brilhando Eu tenho uma máquina De lavar E uma secadora Porque, né? Tem que lavar roupa Todos os dias Porque eu uso muita roupa E aqui tem um ferro De passar roupa Pra deixar a minha roupa Bem lisinha Pra ficar bem bonita Né, pessoal? Aí, por aqui É mais ou menos isso Agora eu vou descer Lá embaixo Pra mostrar A área da piscina Pra vocês, tá bom? Vem, vamos É Ai, eu tô muito nervosa De mostrar isso pra vocês Eu tô muito feliz Porque era um sonho Pra mim ter uma casa Aqui no mundo Do Loppers e do Rafael Sabe? É Eu sempre Sempre gostei muito Do mundo Então Não Aqui não tem saída Eu me perdi Desculpa, pessoal Desculpa Vamos por fora A gente pula aqui O arbusto Porque ainda tem Muitas reformas Pra fazer aqui na casa Mas Ela já tá quase 100% pronta Ó Aqui vocês já viram Lá no canal Do Loppers e do Rafael Que a minha casa Tinha um balanço, né? É aqui que eu fico Quando eu quero Tomar Um ar Quando eu quero Lembrar do Loppers Eu gosto muito daqui Gosto muito daqui Aí aqui, ó Tem um trampolim Pra mim pular Na piscina Eu só não vou pular Hoje Porque tá muito frio, né? Eu acho melhor Não pular não Então vamos conhecer A outra parte Aí aqui no fundo Se vocês olharem Agora o banco Do mundo Aqui do condomínio Fica atrás da minha casa Vocês sabiam? Imagina Agora fica pertinho Então eu não vou nem Precisar andar muito Pra pegar os meus diamantes Que legal Aqui eu coloquei Alguns banquinhos, né? Umas florzinhas Pra ficar bem bonitinho Pra quando o pessoal Vira aqui na minha casa A gente vai fazer Um churrasco, né? Chamar a Amandinha O Rafael Que eles são namoradinhos, né? Eu vou chamar eles Porque eles tem que vir os dois Aí eu vou chamar o Loppers Aí eu vou chamar o Duduzinho O Manu Pink O Vitinho, né? Tem que chamar todo mundo Pra fazer uma festona Aqui na minha casa Então, pessoal Eu acho que a minha casa Eu mostrei tudo pra vocês Eu fiquei muito feliz Com a casa E muito mais feliz ainda Com a decoração Mas eu Não tenho muito Assim Eu não sei nem como Eu esqueci de mostrar Uma coisa muito importante Olha Eu tenho uma cesta de basquete Eu vou poder jogar Um dia eu gravo um vídeo Pra vocês mostrando Eu jogando basquete Eu jogo demais Eu jogo demais E aí Não sei se não Eu gosto de ver Eu gosto de ver Eu gosto de ver E aí Eu gosto de ver